O prêmio efetivamente se tornou um prêmio de literatura em língua portuguesa para livros publicados em qualquer lugar do mundo. A gente tem, por exemplo, inscrições de Estados Unidos, Alemanha, no passado já teve do Quênia, da Suíça, de vários, Itália, o prêmio realmente é internacional. Entre os quase 15 mil livros inscritos de mais de 10 países diferentes, o primeiro lugar do prêmio Oceanos, 2019, foi para o romance Luanda Lisboa Paraíso, de Dija Emília Pereira de Almeida, portuguesa, nascida na Angola. Quando penso no Luanda Lisboa Paraíso e quando penso no caminho deste livro e no que foi preciso viver até escrever este livro, muitas imagens que me passam pela cabeça. É um romance muito forte porque tem uma sensibilidade em relação a questões subjetivas, mas ao mesmo tempo aborda, de alguma maneira, o tema dos refugiados, do trânsito entre países que acontece hoje pelo mundo. Eliete, a vida normal de tudo. O segundo colocado foi Eliete, a vida normal, da portuguesa Dulce Maria Cardoso. O romance fala sobre o tédio, sobre o vazio da vida urbana e das redes sociais. Os avanços tecnológicos permitirão em breve que os humanos se tornem eternos, mas eu já não aproveitarei isso. Espero, no entanto, que este meu romance tenha uma longevidade muito superior à minha. E em terceiro lugar ficou o romance Sorte, da brasileira Nara Vidal, que mora na Inglaterra há 18 anos. A história se passa no Brasil do século XIX, num ambiente marcado pela escravidão e pelo racismo. Eu gostaria de dedicar esse livro a todas as mulheres representadas em sorte, que são as mulheres que não têm vez, não têm voz, foram apagadas, massacradas pela história que nos contam, que insistem em nos contar até hoje. Você dominar a literatura, dominar a língua, significa dominar não só as outras linguagens artísticas, mas também dominar o seu mundo, o seu universo. Então, apoiar o oceano, ser parceiro do oceano, dar a dimensão e a potência que ele precisa ter, é parte desse movimento de empoderar o sujeito para que ele possa transformar o seu entorno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho